Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, a sua informação sem enrolação. Vamos lá, começando o fluxo do estrangeiro. Do dia 15 de março, os estrangeiros ingressaram com R$ 191 milhões. Dessa forma, a saldo negativo diminuiu um pouquinho, R$ 3,157 bilhões. E no ano, R$ 26,055 bilhões, ainda acima da casa dos R$ 26 bilhões. Bom, o fato mais importante do dia hoje foi o Roberto Campos Neto, onde trouxe ali a sua fala. E uma delas, vou colocar aqui para vocês, é o seguinte. Até o próximo copom, temos de observar a cada dia, dado a dado. Aumento da incerteza externa ficou em linha com o que esperávamos. Temos mais incertezas do que na reunião anterior do copom. Sobre a revisão da meta fiscal, precisamos ver o impacto nas variáveis dos modelos. Essas foram só algumas frases que eu trouxe aqui para vocês. Porém, a fala do Roberto Campos Neto, descreve o curso de ação do copom da seguinte maneira. O copom retirou o guidance futuro, devido à elevação da incerteza. E, a partir disso, quatro cenários são possíveis. Esses cenários foram avaliados pelo nosso economista aqui da casa, Nova Futura, Nicolas Borsoi. Bom, primeira possibilidade, tá? As incertezas diminuem e o copom segue em frente com a decisão prévia. Segunda, as incertezas continuam altas, mas não alteram significamente, o que pode levar a uma redução do ritmo de corte. Terceiro, as incertezas, elas seguem altas e começam a afetar mais significativamente a visão do copom, o que levaria a uma alteração no balanço de risco. E quarto, as incertezas se agravam globalmente, o que levaria a uma alteração do cenário base do copom. Aqui, preocupa, tá? E o que a gente pode ver é que o mercado de juros, ele vem se antecipando, né? A gente vê o cenário DI curtinho subindo quase 1%, 25%, 26% subindo 0,33%. E o resto da curva, um pouco mais abaixo, a gente vê ela totalmente negativa, com o DI em janeiro de 35% agora, chegando a 2,30% de queda, tá? Ainda é muito cedo, para a gente calcular aí qual que vai ser a postura dos membros ali do copom, a gente tem o Diogo Guilhem para falar durante a semana, e vamos ver se ele vai trazer mais indícios de como pode ser essa condução de política monetária do copom, tá bom? O livro bege, que nós também tivemos a divulgação hoje, que reflete ali a economia dos Estados Unidos, trouxe algumas informações, porém, depois do CPI, gente, tudo ficou meio atrasado, tá? Peguei alguns trechos para vocês aqui, ele diz o seguinte, a economia se expandiu levemente desde o fim de janeiro, aumento de preços foram modestos, quase mesmo, quase no mesmo ritmo do último relatório, não foi isso que a gente viu no CPI, e 10 dos 12 distritos tiveram leve ou modesto crescimento econômico, tá? Totalmente atrasado. O que a gente viu no CPI já desmonta aqui um pouquinho esse relatório do livro bege, tá? Então, vamos ter que também monitorar os dados daqui para frente. Minério de ferro em Singapura subiu 0,81, em Dalian 4,25, refletindo aqui acima os papéis da Vale, né? Um pouquinho mais acima aqui a gente vê a Vale subindo, 1,43, 62,32. Petro também positivo, subindo 1%, quase 40 reais. Porém, o petróleo em forte queda de 3% a 82,80. Os juros também, numa volta, né? Dando uma aliviada do que foi a alta desses dias, né? Então, a gente viu de 2,05 anos subindo ali, 1,36... caindo 1,36 e 2%, e o de 10,30 anos entre 1,89 e 1,38 de queda. Brésilis lá fora em queda e os DIs aqui também acompanhando. O setor financeiro não está refletindo a queda dos juros, mas a gente vê Banco do Brasil em destaque, segurando aí a alta de 0,04. Bepac caindo 1,17, Bradesco caindo 0,72 e Itaú caindo 0,38. Nosso índice Bovespa, a gente vê aqui um pouquinho mais abaixo, 0 a 0, 124,315. Hoje, nós temos vencimento do índice Abril 2024 e passamos a negociar o índice Junho. Então, amanhã, eu já coloco aqui na tela para vocês o INM de Mike 2024, tá bom? Dólar recuando também 1,27, a 5,22 e 75, bem próximo aí da mínima do dia, também trazendo um cenário de alívio a essa pressão que a gente viu nos últimos dias. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima tarde, não se esqueça, vamos em frente sempre e eu vejo vocês amanhã. Forte abraço! E aí